O meu lugar no mundo não anda sob os pés do meu amor O meu lugar no mundo a sola dos chinelos e o cobertor Na sala TV acesa e na geladeira uma pizza de anteontem Meio pão amanhecido e um doce de leite já no fim A parte que me cabe nesse laticínio O meu lugar no mundo não cabe aqui e as paredes do apê estão perto demais O meu amor no mundo eu fico aqui sem saber porque não me quer mais O meu lugar no mundo não cabe aqui e as paredes do apê estão perto demais O meu amor no mundo eu fico aqui sem saber porque não me quer mais O meu lugar no mundo não anda no olhar do meu amor O meu lugar no mundo agora é um trapo velho No corredor as horas já não tem mais pressa E nessa vida não espero que me contem o que anda acontecendo Nada disso importa mais pra mim O meu lugar no mundo não cabe aqui e as paredes do apê estão perto demais O meu amor no mundo eu fico aqui sem saber porque não me quer mais O meu lugar no mundo não cabe aqui e as paredes do apê estão perto demais O meu lugar no mundo não cabe aqui e as paredes do apê estão perto demais O meu lugar no mundo eu fico aqui sem saber porque não me quer mais Meu lugar no mundo não cabe aqui E as paredes do apê estão perto demais Meu amor no mundo eu fico aqui Sem saber por que não me quer mais Meu lugar no mundo não cabe aqui E as paredes do apê estão perto demais Meu amor no mundo eu fico aqui Meu lugar 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 no mundo eu fico aqui